Música Amigos babacas, sem ambição, tão rude, sem motivação Quero amigos novos, mas é tão difícil, sem inspiração, não Eu tô melhor sozinho assim, embora eu sinta um vazio aqui bem dentro de mim Como eu posso te ajudar, se você nunca apareceu quando eu tentei te ligar Não, você não sabe como é viver sozinho agora Eu vou te mostrar, vou te mostrar When you hit my band, will you take my love? When you hit my band, will you take my love? When I hit my band, will you take my life? But that's somebody else's show I hear you crying now